Você agora vai entrar no vítimo... Sentimento... O coração suporta um momento... Mas a cabeça bota tudo a perder... Não dá pra segurar... E não para de chorar não... Não, 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 não... Peça mais ajuda... A nosso Deus não muda... Vai ser melhor assim... Azul... Ela conta o meu país... Azul... É o que eu vou viver... Azul... Com você fico feliz... Em ruas de ouro eu vou caminhar... Quando você vive um relacionamento... Entre você e os caras lá do movimento... Se fica morre... Se correr morre também... E a cabeça já põe tudo a perder... Não dá pra segurar... E não para de chorar não... Não, 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 não... Peça mais ajuda... A nosso Deus não muda... Vai ser melhor... Assim... Azul... É a cor do meu país... Azul... É o que um dia eu vou viver... Azul... Com você fico feliz... Em ruas de ouro eu vou caminhar... Azul... É a cor do meu país... Azul... Valores resumidos... Restritos... Destruídos... Impressos no momento... No intento... Sua palavra é... Não aguento... Não suporto este tormento... Parece que tudo vai se acabar... Se findar... Se perder... Pode ser pra outro... Mas é claro que não será pra você... Seu destino é certo... Aberto... Liberto... Só depende de você... Pois do lado certo... Você não irá morrer... Servo fiel... Destino é o céu... Azul... Pode crer... O céu será azul... Pode acreditar... Pois assim como você imaginar... Será... Aqui quem assina é J.C. Pra sempre agora... Azul... Quer ir pro céu junto comigo... É a cor do meu país... Azul... O céu que um dia eu vou vender... Azul... Com você fico feliz... Azul... Tem ruas de ouro eu vou caminhar... Azul... É a cor do meu país... Azul... O céu que um dia eu vou vender... Azul... Como sempre fico feliz... 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 Tem ruas de ouro eu vou caminhar... Aqui é mais um guerreiro do Senhor... Pouco nu... Pegador... Lua... Representante original da banca Apocalipse 16... Vim pra conscientizar e não desmitualizar... Compreende-se? Junto comigo tem mais gente... Eu vou te apresentar... Os mano e as minas que vieram... Para somar... Fusão de rap... Com R&B... Se faz assim... Vou chamar meus irmãos da banda... Sou Drills... Quero você... Vem perto de mim... Sentir que você está afim... Quero você... Vem perto de mim... Sentir que você está afim... Não deixe... Não deixe que sozinho... Eu sonhe mais... Sinto tanto a sua falta... Você me satisfaz... Talvez seja fantasia... Uma coisa qualquer... Uma coisa qualquer... Mas no meu sonho acordo... Quando você quiser... Quando você quiser... Quero você... Vem perto de mim... Sentir que você... Está afim... Quero você... Vem perto de mim... Sentir que você... Está afim... Quero você... Vem perto de mim... Sentir que você... Está afim... Quero você... Vem perto de mim... Sentir que você... Está afim... Durante muito tempo... Apenas sonhei... Agora que te conheci... Realmente eu sei... Que o Senhor me fortalece... E ouve as minhas preces... Que através do meu empenho... É que as coisas acontecem... Já não me sinto mais sozinho... E perdido... Pois é que por tuas próprias mãos... Eu fui acolhido... Jesus Cristo agora... É Senhor do meu destino... Livro do mal... Algo sobrenatural... Não há outro Deus... Como Jeová... Não há... Não há... Não há... Não há... Não há... No céu... E nem outro lugar... Ser fiel a ti... Meu Pai... É somente o que espero... Deus como te quero... Em minha mente... Deus como te quero... No meu coração... Deus como te quero... Em todo o meu ser... Por favor... Renova minhas forças... Eu mesmo tou com meus benefícios... Eu pentru... No meu coração... Eu quero você... Eu quero você... Eu quero você... Eu quero você... Que você está... Eu quero você... Eu quero você... Eu quero você... Eu quero você... Eu sou um cara do que eu Eu sou um cara do que eu Eu sou um cara do que eu O meu Deus tem todo o poder Nada se compara ao puro e verdadeiro amor Nada pode ser melhor do que ser adorado Desfrutar e frutificar o amor que tens por mim Levantar pra anunciar que perto está o fim Ele me quer andando assim, me quer louvando assim Ele me faz prevalecer, o meu Deus tem todo o poder Ele me quer andando assim, me quer louvando assim Ele me faz prevalecer, o meu Deus tem todo o poder Um bom testemunho em ti é o que pretendo dar No caminho que é perfeito quero caminhar Tem livre acesso, tens a chave do meu coração Senhor, eu quero ser agente de modificação Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte Eu não terei, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte Eu não terei, eu não terei Hoje não há nada, nunca ouvi, nem haverá Nessa vida não há nada melhor do que alugar Me curvar, exaltar, aquele que há de mim Nos buscar, pra levar, há um lugar bem melhor do que aqui Então vou viver somente para ele engrandecer No final desse filme não vai dar pra voltar a vender Ou pode crer, se tanta coisa pode acontecer A melhor de todas foi meu Jesus conhecer Me entregar, com prazer, poder corresponder O que ele fez por mim na cruz, será que dá pra descrever? Algo incrível, inconcebível, mesmo sem ninguém partilho O amor intransponível não nos deixou invisível Para tudo, para a base, para a canção Mas o que não deve parar é a nossa duração Ele me quer andando assim Me quer louvando assim Sempre dando e entregando O que há de melhor em mim Colando com os manos certo, como diz Salmo I Cezinha Oliveira Eu sou o Rogério Sarradeiro Me quer andando assim Me quer louvando assim Me quer andando assim Me quer louvando 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 assim E faz prevalecer sem todo o poder E é errada, não fique assim e se desespera Você não precisa de dinheiro Sua vida só depende de Deus, de Deus E é errada, não fique assim e se desespera Você não precisa de dinheiro, sua vida só defende de Deus, de Deus Eu tenho hoje tanta coisa pra falar, e nem mesmo sei por onde começar Mas houve um tempo, ainda me lembro, mesmo crendo, eu fui sofrendo, me detendo, me consumindo Pode crer, não estou mentindo, mesmo com toda aquela aparência eu fui caindo É assim pra quem não entende, a verdade de Jesus não compreende Realmente, o cara não entende, e se ele for frente, muitas vezes já se sente Nessa onda eu me medi, quando vi foi difícil de sair Construindo uma torre de papel, crente, crente que seguia para o céu Meni, meni, tecal, tire de mim este papel Né, é, não fique assim sem desespero, você não precisa de dinheiro Sua vida só depende de Deus, de Deus Né, é, não fique assim sem desespero, você não precisa de dinheiro Sua vida só depende de Deus, de Deus Segundo a minha vida era assim, todo o tempo que existia era pra mim Na terça, antes que eu me esqueça, nada importava na minha cabeça Na quarta eu vivia sempre ao léu, cabeça só servia pro chapéu Quinta-feira, da mesma maneira, pensando besteira, sem ira nem beira Na sexta só pensava em sair, qualquer parada pra me distrair Um jeito novo pra me divertir Sempre assim, não tem fim Aquela vida não era pra mim Já estava enxergando o meu fim Em desespero dobrei os meus joelhos e uma voz me disse assim Né, é, não fique assim sem desespero, você não precisa de dinheiro Sua vida só depende de Deus, de Deus Falei errada, não fique assim sem desespero, você não precisa de dinheiro Sua vida só depende de Deus, de Deus Mas eu acordei pra o que um dia aconteceu, sim foi por mim que lá na cruz ele morreu Sem merecimento sua vida entregou, suportou, se humilhou Hoje eu entendo que é melhor andar na luz, passar a vida dependendo de Jesus Nunca rejeitando o sacrifício lá da cruz, fazendo jus, eu me impuso Cê pode ver que a minha vida é diferente, tô espalhando o que eu sinto a toda gente Insisto nisso, pois não vivo como antes, andando como frente, coadjuvante E se você quer uma onda pra curtir, levar a vida sem ter medo de cair E a palavra de Deus nunca prometi, é só você me ouvir Né, é, não fique assim sem desespero, você não precisa de dinheiro Sua vida só depende de Deus, de Deus Né, é, não fique assim sem desespero, você não precisa de dinheiro Sua vida só depende de Deus, de Deus Né, é, não fique assim sem desespero, você não precisa de dinheiro Sua vida só depende de Deus, de Deus Né, é, não fique assim sem desespero, você não precisa de dinheiro Sua vida só depende de Deus, de Deus Um, dois, três, quatro Uhum, uhum, uhum Uhum, uhum, uhum Uhum, uhum, uhum Uhum, uhum Silveira Uhum, uhum Uhum, uhum Uhum, uhum, uhum Uhum, uhum Sente o som Uhum, uhum Siga aí Decidi seguir a Cristo Eu não o deixarei jamais Sou feliz e não preciso Procurar a alegria em outro lugar É tão bom Sentir de perto O amor que ele tem por nós Nada nesse mundo vai separar A gente dele ou ele De nós De nós O que ele quiser que eu faça Farei O que ele quiser que eu te quer Direi Ele comigo estará Me ajudando a lutar e a vencer Jesus Cristo me conduz Sua palavra é minha luz O mal eu não temerei Onde ele me manda irei Jesus Cristo me conduz Decidi Decidi seguir a Cristo Eu não o deixarei jamais Jamais Sou feliz Sou feliz e não preciso Procurar a alegria em outro lugar É tão bom É tão bom Sentir do perto O amor O amor que ele tem por todos nós Nada nesse mundo vai Separar Separar a gente dele Ou ele De nós O que ele quiser que eu faça Farei O que ele quiser que eu diga Direi Onde quer que eu vá Comigo estar Me ajudando a lutar e a vencer Jesus Cristo me conduz Sua palavra é minha luz O mal eu não temerei Onde ele me mandar irei Jesus Cristo me conduz Sua palavra é minha luz O mal eu não temerei Onde ele me mandar irei Onde ele me mandar irei O que ele quiser que eu faça Farei O que ele quiser que eu diga Direi Onde ele quer que eu vá Comigo estar Me ajudando a lutar e a vencer Jesus Cristo me conduz A vencer Sua palavra é minha luz Sua palavra é minha luz Jesus Cristo me conduz Sua palavra é minha luz O mal eu não temerei Onde ele me mandar irei Onde ele me mandar irei Jesus Cristo me conduz Sua palavra é minha luz O mal eu não temerei Onde ele me mandar irei Jesus Cristo me conduz, sua palavra é minha luz, onde Ele me manda, irei Jesus Cristo me conduz, sua palavra é minha luz, onde Ele me manda, irei Jesus Cristo me conduz, sua palavra é minha luz, onde Ele me manda, irei Apesar de sentir o salvo, ter a certeza da redenção De todos os pecados, de cada transgressão O Senhor me mostrou o erro, uma ferida que ficou aberta Uma palavra que ficou no coração, uma semente que brotou em maldição Algo que eu precisava terminar, aquela mágoa precisava dissipar E o perdão que gritava pra nascer, a humilhação que eu devia conhecer Mas o amor, tudo consegui resolver Com o amor, vi o milagre acontecer Se você tem algo pra terminar, vai Seja você o canal do perdão e vai Com humildade se alcançar, a aliança de amor Se você tem algo pra terminar, vai Seja você o canal do perdão e vai Seja você o canal do perdão e vai Com humildade se alcançar, a aliança de amor Se você tem algo pra terminar, vai Seja você o canal do perdão e vai Seja você o canal do perdão e vai Com humildade se alcançar, a aliança de amor Se você tem algo pra terminar, vai Seja você o canal do perdão e vai Seja você o canal do perdão e vai A aliança de amor A aliança de amor A aliança de amor A aliança de amor Fui salvo por 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 amor Não vou ligar pro que dizem Eu vou ficar onde estou Sei que ele vai me salvar Jesus filho do grande eu sou O que era fatal ele desfez Ah se eu pudesse pagar Tudo que eu quero, tudo que eu quero É edificar um altar Fui salvo por amor Fui salvo por amor Fui salvo por amor Fui salvo por amor Eu caminhei alguns metros Mas sem você me perdi Se eu disser não te amo Eu estou a mentir Dizem que o tempo é extenso Mas na real descobri Que todo o tempo que tenho É pra eu não desistir Fui salvo por amor 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 Fique preparada porque eu vou falar agora Amiga fique firme e não desista nessa hora Existe um mundo novo esperando por você Se é estrategista volta, faixa e rever Pra que status, glória, fama? Como Pilatos lavou a mão na lama Você é uma joia que a vida lapidou Jesus já esteve aqui e o preço já pagou Fui salvo por amor 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 E aí Tati? Tudo no esquema? 10, 1000.... Toda vez que eu chorar, toda vez que eu sofrer Toda vez que eu precisar, sempre conto com você Toda vez que eu cair, toda vez que eu desistir Toda vez que eu pensar, você já sabe disso Se você devor em minhas mãos, te darei proteção Se fiel confina, entregue seus caminhos a mim Toda vez que eu duvidar, toda vez que eu errar Toda vez que eu murmurar, isso não é bom pra mim Toda vez que eu precisei, você estava ali Quero te agradecer, é o mínimo que eu posso fazer Te agradecer, não pelo que fazes, mas sim pelo que és Eu me rendo aos seus pés Te agradecer, não pelo que fazes, mas sim pelo que és Eu me rendo aos seus pés Dez mil, Dr. Beat Dona Beth Tate R.C. Dona Beth Jovem É só eu Tsai Te agradecer com todo o meu louvor, aceitar Por favor desse pobre pecado, olhe pra mim o Senhor Pois perfeito não sou Reconheço se cheguei até aqui bem mais além Eu vou ou nunca me desamparo É meu, digo que mil, sou, contato mil, mil, bom Brasil, estrada, Europa, enfim, tudo que tem fone, tudo novo O nome do sempre, bom Te agradecer, não pelo que fazes Mas sim pelo que és, eu me rendo aos seus dês Te agradecer, não pelo que fazes Mas sim pelo que és, eu me rendo aos seus dês Eita! Possa vez! Pessa, o Possa vez! Março é Recife! Regue-te! O D-10 mil, T.K.A. Gosto, bicho, fechando, doutor, desunar Tão, não sores mais, Jesus Cristo, Te dá na vitória Vem, despreite, removeu Eu não vi você, te é luz da vitória Cristo morreu no calvário E a sua morte não foi em vão Sobre se ele levou Nossos pecados e transgressões Suas feridas trouxeram cura E salvação Por isso creia E sua vitória O tempo de cantar chegou Não chores mais não Não chores mais Jesus Cristo vai Te dar a vitória Nem disse que ele morrerá Na cruz Alguém com você É a luta da vitória Luta da vitória Cristo já conquistou Sua maior vitória Que foi a sua salvação Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem Porque você é do Senhor Ele vem, ele vem E a sua vitória É a luta da terra e no céu Não chores mais Jesus Cristo vai Te dar a vitória A vitória é sua Não chores mais Luta da terra e no céu Que foi a sua salvação E ela vem, ele vem E a sua salvação E a sua salvação Não chores mais não Eu tenho, ele vem, ele vem E a sua salvação Que foi a sua salvação O que aconteceu, não importa mais A partir de hoje eu quero paz Os meus planos, meus conceitos, meus valores Hoje vão ficando Para pra mim, pra mim É difícil levantar Calma, socorro, ajuda-me, oh pai Minha vida é muito arrastada A casa caiu, a casa caiu A casa caiu, caiu A casa caiu A casa caiu Caloso e triste o meu coração Foi guiado pela ilusão Um castelo edificado na areia Mas já encontrou a solução A casa caiu, a casa caiu, caiu A casa caiu, caiu A casa caiu, caiu A casa caiu, caiu A casa caiu, caiu, caiu A casa caiu, 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 caiu A casa caiu, caiu, caiu Tanta coisa acontecendo o tempo todo no rádio e na TV Vacilos e escândalos, só não vê quem não quer Está cada dia mais difícil saber em quem acreditar Muitos se falam em nome de Deus, mas cada vez menos se faz Com mais amantes de si mesmo, só querem o próprio bem Enquanto o povo está padecendo com sede de ouvir alguém Que Deus nos dê discernimento pra enxergar além Que os lobos vestidos de cordeiros não nos enganem Sempre atento, tem que estar, tem que orar e vigiar Se não, já viu! Se não, caiu! Sempre atento, tem que estar, tem que orar e vigiar Se não, já viu! Se não, caiu! Gente se aproveitando da fraqueza do irmão Usando a culpa, pedindo grana, vendendo salvação Mas só cai nessa conversa quem não conhece a voz de Deus E diz que um caminho se está descansado, se eu nos aliviarei Ele nos dê discernimento pra ouvir a sua voz E que separe o joio do trigo cada vez mais Que existe em nós um sentimento de só pra ele entregar A chave que abre, o conflito que guarda a nossa alma Sempre atento, tem que estar, tem que orar e vigiar Se não, já viu! Se não, caiu! Sempre atento, tem que estar, tem que estar, tem que orar e vigiar Se não, caiu! Não tem lives, que ninguém vos engane Sempre atento, tem que estar, tem que estar, tem que orar e vigiar Se não, já viu! Se não, caiu! Sempre atento, tem que estar, tem que estar, tem que orar e vigiar Se não, já viu! Se não, caiu! Sempre atento, tem que estar, tem que estar, tem que orar e vigiar Se não, já viu! Se não, caiu! Sempre atento, tem que estar, tem que estar, tem que orar e vigiar Se não, já viu! Se não, caiu! Espere um instante, deixa eu falar pra você Espere com calma, vamos É tipo assim, o que ele fez por mim Vou te falar como eu me sinto, estou na paz Mas, um, dois, um, dois, três Ed Blue agora vive assim Eu não posso desanimar, tenho que continuar Então eu clamo ao rei Sinto um vazio em mim, então parece que não vai ter fim Eu clamo ao rei Quando me sinto sem chances, e assim nada me vai bem Sim, eu clamo ao rei Sentindo o sabor do céu, querendo provar do mel Eu clamo a Jesus E ele vem pra me fazer sorrir outra vez Tem que te clamar, então irá te visitar, agora é pó, pó, pó Veio me fazer sorrir E também fará por você Tem que te clamar, então irá te visitar, agora é pó, pó, pó Quando tudo está no fim Faz o mar abrir pra você Toda a minha vida é assim Hoje digo que sou feliz Tocou meu coração Até que fim foi o mal Hoje estou puro, então Louvado seja o meu senhor Louvado seja o meu senhor Estou no melhor do pai Nunca vou abandonar Vivo para o seu louvor Se você me ver sorrir Jesus me fez assim Vem também correndo Ele quer transformar o seu viver Tem que te clamar, então irá te visitar, agora é pó, 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 pó Só vem seu nome, se precisa chame, dá-lhe louvor, ele é bom, bolo, sempre clame Jeovar é meu pai, sempre o louvarei, seguro eu caio Por seu nome eu sou, esse homem é sobretudo, desde o princípio do mundo Toda glória e louvor é seu, Senhor Jesus, quero caminhar na tua luz Se sua mão remova a nuvem, agora ó pai, eu boto fé que vou correndo para teu pé E em teu pé agora vou te adorar Louvore sempre ao seu nome, somente ao seu nome, isso me faz bem Eu sempre adorarei seu nome, poderei dessa vez adorar ao rei Chega lá, cheguei, por seu nome é santo meu mano Sempre que clamar, então irá te visitar, agora é pau, é isso aí irmão Sempre que precisar, é só chamar Sempre que clamar, então irá te visitar, agora é pau, é isso aí irmão Chame pelo Senhor Jesus e você encontrará a paz Sempre que clamar, então irá te visitar, agora é pau, é isso aí irmão Veio me fazer sorrir e também fará por você Sempre que clamar, então irá te visitar, agora é pau, é isso aí irmão Veio me fazer sorrir e também fará por você Tchau 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 Tchau